Giants, 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 become unstoppable! Como estão vocês hoje? Eu espero que bem. Tá frio pra caramba, não tem muito o que fazer a respeito, mas... Fazendo o que? Borgiois lendo. O que ele está lendo? Os Giants e Samuel Pepys. Tá bom, eu achei que ia ser alguma coisa mais... bizarro pornográfico, mas beleza. Já que esse jogo... Tá. Deixa eu tirar a galerinha de lá primeiro. É sempre uma boa. Ah, e uma coisa que eu quero revisar do episódio passado... É a... Eu passei muito tempo jogando. É... Puta merda, eu passei muito tempo jogando, droga. Eu já falo. É... Tem algumas coisas que eu preciso revisar do episódio passado. Aquilo que eu virei e falei do... Story of Seasons. Pioneers of Olive Town. Eu vende minha arma. É... É uma meia verdade. Tem nove ferramentas sim, mas sete são... Melhoráveis. Né? E eu tinha falado o A7. Então, você não gasta um milhão e duzentos gold. Você gasta... Um milhão e cinquenta mil de gold. Uau! Né? Então... Dá pra ter uma noção aí de quanto... Quanto você vai gastar. E a ferramenta que eu havia esquecido é a coleira para o seu animalzinho. Você pode ter um... Cachorro ou um gatinho. Aqueles são... Malfofers. São muito bonitinhos. São muito bonitinhos mesmo. É... E aí você pode levá-los para passear. Com você. Morreu? Aparentemente morreu. Tá. Vamos lá. É que eu não vou levar uma bomba comigo. Sendo que eu nem sei como está a área. Então, eu prefiro limpar primeiro. Tentar encontrar a barracks deles. Que é mesmo, né? Deve ter uma barracks em algum lugar. Então, espera lá. Vamos lá descobrir onde está a barracks. Eu tiro a barracks. Eu vou limpando a área. Eu provavelmente... Não. Eu não caí na água. Ótimo. Mas eu acho que os dois caíram. Puta merda. Eu estou muito acostumado a trocar de armas no... Nos botões agora. Ah... Ok. É... Gente, eu vou aproveitar que... Eu estou jogando um TPS. E aí eu vou sugerir para vocês um FPS. Para quem gosta de Retro FPS. Eu tenho uma recomendação muito boa. Né? Né? Mas primeiro deixa eu preparar aqui o... O... O pitch de vendas. Assim, né? Tipo... Vamos ver se eu consigo convencer vocês. Por acaso, você é uma pessoa que gosta de FPS Retro? Por acaso, você é uma pessoa que acha que pessoas bregas ou cafonas deveriam ser presas contra... Por causa de crimes contra os nossos olhos? Você gostaria de resolver problemas de... Meliantes? Né? Na base da cintada e muito paintball? Se sim... Ah, você gosta de humor idiota? É... Você gosta de uma história de comédia em que você pode simplesmente desligar o seu cérebro... E ficar vendo os muitos memes? Se sim... Rapaz, eu tenho um jogo para você, meu parça! FPS! Fashion Policy Squad! Sério, é muito bom. É... Por motivos meio óbvios, eu não posso... Dar spoilers da história. Porque senão perde a graça. Ah... É um joguinho em que... Sabe aquela coisa de... Tipo... Ah, você... Por exemplo... Você ouve uma piada. Você acha a piada super engraçada. Aí você tenta recontar a piada, não sai tão boa. Porque você não sabe recontar a piada. Né? E como eu posso arriscar recontar a piada de um jeito ruim, do caso do Fashion Policy Squad? Eu prefiro não falar muito sobre a história, além de que você controla o Sargento Desmond, ou o Sargento Dess, da Polícia da Moda! É incrível. E o seu trabalho, na cidade de Trendópolis, é manter as pessoas na linha da moda, na linha de Fashion. Nada de usar meias com sandálias, nada de usar ternos totalmente cinzentos, nada de usar um monte de roupa que deixa você parecer uma árvore de Natal ambulante. É pra seguir a moda, tudo isso são crimes, isso é cafonice. E isso é coisa muito brega. E o trabalho dele é manter que Trendópolis continue sendo uma cidade bastante feliz e positiva nesse sentido. Né? É bastante interessante, eu não vou mentir. Esse é o básico da história, então eu não dei nenhum grande spoiler. Que, muito devolvente. É realmente? Não! Né! Se você não tiver um jogo em que lembra do Doom, mas o Doom original de 1990 e alguma coisa, não 2016 nem o Eterno. Né? Você vai curtir. Não é cheio de labirintos igual o Doom Então isso já ajuda muito Tem alguns segredos Pra você poder explorar ao longo do jogo Mas que não te dão armas novas Nem nada muito OP Te dá swag Que é a sua armadura Isso eu posso falar mecanicamente E das armas Eu viro e falo Que não te dão armas novas Porque isso eu posso dar um pequeno spoiler mecânico As suas armas você ganha conforme as missões Porque a mecânica das armas Ela tem uma questão muito específica Que isso é um spoiler ok É o funcionamento do jogo Mas é um funcionamento interessante Tem vários tipos de inimigos A sua arma inicial não funciona em todos eles Funciona só em alguns deles Por isso você vai ganhando novas armas Mas pra cada inimigo você usar uma arma diferente Então você vai trocando muito elas Isso deixa o jogo Fresh Porque dessa forma Você tá sempre trocando de arma E pensando em coisas que você pode fazer Ou como abordar Determinados ataques contra você Determinadas arenas de mobs Então é importante que eu coloque desta maneira Deixa eu ver o que mais O que é importante de falar Da onde eu estou tomando dano Ah tá Pronto Isso é bastante importante de falar O que mais Que é importante Que não é um grande spoiler É um FPS de comédia Então assim É por isso que eu não posso contar Nada das piadas E nada da história Se não vai estragar Mas eu achei muito bom Eu me peguei rindo Várias E várias E várias E várias vezes Não foram Uma, duas Tipo Ha, ha, ha Nossa, que engraçado Não, foi Caralho Isso é muito bom Eu ri Muito Né, então Eu acho bastante interessante Esse ponto De que Olha Ops Não era a granária Era o J Se você estiver procurando Alguma coisa Para dar risada Ha, vai ser bem interessante A música também Eu achei muito boa Ela é Bem Serviceable Tipo Ela é Bastante legal No No que ela se propõe E Você percebe Que tem algumas músicas Ali que você Hum Reconheço isso De algum outro lugar Isso é interessante Né Que eu também não posso Dar muito spoiler De onde Porque senão vai estragar Mas eu posso falar Que algumas Músicas são bem Reconhecíveis E A história Estranhamente É muito boa É Pensando que é Comédia Sim É muito boa Deu bom E eu já continuo falando Bom Eu era um pouco mais poderoso Do que eu esperava Vamos lá Let's look for survivors Ah 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 G'day mate Crikey I can't believe I've finally been rescued Here Let me join you fellas Wait a sec Don't go You're welcome We're looking for Timmy man Have you seen him? Ah yes Yes Timmy Ah He was my cellmate Before they moved him A real sport he was Taught me how to sing Not much else to do Held up in a prison seal All day and night Right Where is he now? Yes sir Taught me to sing So many great songs Smarty men unite Drink the barrel dry The old Don't test this lad Or you'll be feeling The end of my stick Yes Was that another one? Yes yes Ah there were so many Ow Man's an insult What are you doing to me? Ah Must have moved him To the torture tower I feared as much Yes Yes That's where they took My singing partner Be a sport And bring him back He sang like an angel Here Here This should help It's called a millennium gun Big fella isn't it? Crikey It's never done that before Duff bastard Here Baz You better handle this one We'll need it If we're going to get To the torture tower Alright wait a minute Bloody hell Look at the size of this thing Come on lads We've got to try this one out See my knife Fortress That's where Sabal has him lads You in? He 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 The guy's clearly bockers Let's do a runner And get Gordon and Bennett to pick us up What do you say? We can be in Planet Majorgue in a week Ele ajudou a lutar de um rancho Você não pode deixar o gizzer Ele é certo Eu acho que o menos que podemos fazer é o seu grande sonho Ok, Porgei Nós vamos! E aí! E aí! E aí Onde está mais de onde isso veio? Oh, por favor... Basta... ...por que não se torne a Torchure Square, ou eu vou morrer de novo age! Ok, prontos, prontos? Não se preocupe, laddie. Essa vez você vai contra os Reapers. Incredivelmente rápido eles estão. E suas espaldas são mortais. Agora, vamos lá. Eu vou estar sentindo aqui. Eu vou tentar. Mas você vai. Ok. Torchure Square Gate. Pop-up Bomb. Só uma Pop-up Bomb pode destruir o portão. Preciso de uma PEG na loja. Tente uma Millennial Gun. Size, realmente, does matter. Ok. Evil Reichs. Ok. É, tá bom. Vamos tentar. A única ressalva que eu faço do Fashion Policy Squad é que o jogo é curto. Ele tem só três missões. Isso não quer dizer que você não vai ter um bom tempo. Pelo menos eu tive. Eu adorei aquele jogo. 10 de 10. Tanto é que essa ressalva não é o suficiente para estragar o jogo. É só que, tá, é um retro FPS. É para ser curto. Normalmente essas coisas, normalmente, são curtas. E... Mas, no geral, ele foi muito bom. Muitos memes, muito humor idiota. Muita coisa que eu fiquei rindo pra caramba. Com as referências, a jogabilidade é muito divertida. E... É isso aí. Recomendo. Se puder pegar na Steam em promoção, perfeito. Porque sai mais barato. Ou, se puder testar, fique à vontade para testar. Mas é uma coisa que eu realmente sugiro pegar na Steam. Claro, caso você goste daquilo que eu falei antes. Caso te interesse. Porque se não, eu já falei para algumas pessoas. E algumas pessoas olharam o jogo e... É, pode até ser bom. Mas eu não tive interesse nenhum em jogar. Eu acho justo. Não é? Porque o jogo é feito por desenvolvedores indie. E... E... Foi feito basicamente por 5 pessoas. É muito bom. Esse lado eu achei muito interessante. Que foi feito por... Só 5 pessoas, resumidamente. É... É, vamos testar, vai. É... Tá, essa arma é interessante. Mas ela... Exige que eu pense um pouco primeiro. Rapidinho. Tá, resolvido aqui. Então assim, eu recomendo muito o Fashion Policy Squad. Ah, e os segredos. Putz. É, eu vou dar dois spoilers mecânicos. Né? Que eu acho muito importantes. É... Tem uma fase que é a... Onze. Se não me engano é a onze. É logo de... Depois de apresentar... É, é a onze. Em que tem o único puzzle do jogo. Resolvam aquele puzzle. Puzzle muito simples. E... O... Segredo que você ganha dele. Porque... Isso eu posso falar. É um spoiler mecânico. Não... Não... Não vai dizer muita coisa. Me fez rir assim uns... Cinco minutos. Foi muito bom. Por causa das associações. A... A segunda coisa que é um spoiler mecânico. É... A sua arma de número três. Ela é mais útil do que parece. Né? Então... Saiba usar ela em... Em momentos adequados. Vou dar um spoiler de... Quando você pode usar ela para um momento adequado. Na fase dez. É apresentado o último inimigo do jogo. Esse último inimigo. Você mata ele com a arma número quatro. Ok. Mas a arma número três. Pode stunar. Então... É... É uma coisa importante para saber. Porque aquele inimigo consegue ser... Chato. Então... É isso aí. Ah... É... Eu acho que... Que não tem... Muito mais coisa assim. Para eu... Poder virar e falar. Ou... Dada spoiler. Saca? É... É só mais mecânico. Então... Como eu falei. Vou evitar ao máximo falar sobre esse jogo. Eu gostei muito dele. Recomendo muito forte. Mas eu não posso falar mais do que isso. Senão eu vou estragar a experiência. Sugiro também que não vejam vídeos de gameplay. Nem história. Nem nada assim. Porque senão vai estragar a experiência. É daqueles jogos que... Que realmente. Você precisa entrar sem saber muita coisa. E... De novo. O fator replay não é muito alto. Né? Mas isso não é nenhum grande problema. Porque é um retro FPS. Essas coisas não costumam ser muito longas. Ou muito... É... Que você consegue repetir. A menos que você ame o jogo. Queira fazer o 100%. Vá na dificuldade média. E depois na mais difícil. Eu já comecei na mais difícil. Pra ver o que o jogo ia me apresentar. E é bom eu virar e falar. Que a partir do... A fase 5 mais ou menos. O jogo tem um spike de dificuldade bem grande. Então é... É bom vocês se prepararem. Né? Mas de novo. Isso também não é um problema. Eu achei na verdade muito bom. Isso. Porque eu senti que o spike não foi uma coisa... Que tirou do jogo. Eu achei que foi ótimo. Porque eu... Ah! Tá muito fácil né? Mesmo na dificuldade máxima. Aí de repente eu... Ou... Ok. Agora estou tendo o meu desafio. Nice! Fiquei muito satisfeito. Né? Que o jogo não me tratou como um idiota. Míssel Locked On. Ok. Isso é um problema. Eu preciso de mais suprimentos. Eu preciso na verdade achar o... Onde está o resto das barracks. Ah! Tá! Descobri qual o problema. E é isso aí. Eu realmente recomendo muito esse jogo. E... De outros jogos que eu recomendaria... Bom... Star of Season se você gostar e não... Se tiver problemas com o grind... Só tem a noção de que... Você vai gastar... Um milhão e cinquenta mil de gold... Para refinar... As suas sete armas... As suas sete ferramentas. Não sete armas. Né? É... E... Eu estou... Vendo outro joguinho chamado Final Vendetta. Eu ainda não joguei nada sobre ele. Mas... Parece que ele é um joguinho muito curto. Ele é de meia hora só. Depois que eu jogá-lo... Eu falo mais sobre ele. Eu estou testando muitos jogos ultimamente. Tá bem divertido. Pronto. Ah, ali é a barracks. Eita... Que assim... Tá meio difícil, sabe? Tá... Tá vindo muito bicho... Muito dano... Preciso tirar as barracks logo. Antes que... Eu fique matando essas coisas para sempre. Vou deixar eu voltar na lojinha. Pegar a munição de novo. E... Saúde de volta. Eu adoro esses bugs visuais. Só que não. Ah! Gasta isso aqui. Para não gastar a pull. Cara, tem mais alguma barracks em algum lugar. Que eu estou... Perdendo. Esse jogo é bastante interessante nesse ponto. Que... Ele te dá bastante coisa para você atirar e matar. Eu gosto disso. Ah! Ok. A metralhadora é muito boa para curta distância. Não boa para... Longa distância. Mano, tem... Mano, tem muito bicho! Pera aí, cara! O jogo meio que parou de brincar comigo. Preciso ir lá atirar logo as barracks, senão eu estou muito lascado. E o problema é que eles... Estão ali na shop. Pronto. Ô puta merda! Eu vou morrer e vou ter que recomeçar a missão. Deixa eu ver se vindo para cá eu... Mano, não. Tá, eu já entendi. O que que eu tenho que fazer nessa parte. Vejo vocês quando eu resolver pelo menos a primeira barracks. Ok. Não vou mentir que foi razoavelmente difícil voltar para onde eu estava. E eu ainda preciso pegar mais suprimentos. Tá. Ups. Não. Ok. É o lado bom desse jogo. Ele não... Tipo... Ai, Morgana. Ele não... Não esconde suas reais intenções. Ele quer ver você morto. No sentido de que... Ele é difícil. Tem bastante coisa para fazer se você não souber exatamente o que você está fazendo. Evil Reaper. Tá bom. Eu não sei o que é, mas eu quero ver aquilo morto. E eu preciso de mais munição. Eu, legit, preciso de... Eita. De mais munição. Ai! Tabando. Vamos voltar na lojinha. Lojinha. E eu não sei o que faz a Repair Gun que eu peguei, mas... Ah! Ela me cura. Nice! Ok. Eu já sei o que ela faz agora. É. 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 Se eu entro na lojinha... ele imediatamente recebe tudo que eu tinha. Interessante. Bom. Vamos lá. Vamos para as partes Que ainda não foram destruídas Você não tem max de command Isso poderia ser um problema Ali é uma lojinha Tá, meus max Ainda precisam chegar Beleza É incrível que a pistolinha Ela consegue ser mais precisa E causar mais dano que uma metralhadora Isso eu acho meio bugado Tá mais ok, né? Vou fazer o que? De novo, destrua as estruturas E limpe as coisas Pra poder te ajudar Mas eu acho Eu acho Que está tudo sob controle Agora Eu só preciso chegar lá Com uma pop-up bomb Tanto é que é a única coisa Que tem aqui na lojinha Ela é realmente tão pesada Que ela não me permite Sair do chão com o jetpack Eu preciso do nitro Ok, vamos recuperar tudo Colocar ela aqui E sair vazado Tchau Tchau Pronto Missão concluída Ui, pub Top Beautiful Wow Oh Timmy! 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 Acho que não é preciso ler dessa parte! TIMMY! Olha! Quando todos os cairam! Nós sabemos! Nós sabemos! Não! Ele está aqui! Os cairos têm ele, certo? Fácil, velho! Max, está preparado! Kabuto está no caminho. Não! Deixe-me com você! São vários bugs gráficos muito estranhos. Não! Kabuto! O que? Fácil! 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 Fred! Fácil! Meu nome é Jain, Jank Rear Frustos, Jank Picnic Nascar, Jain. Jank Rear Frustos, Jank. Jank Rear Frustos, Jank Rear Frustos, Jank. Jank Rear Frustos, Jank Rear Frustos. Jank Rear Frustos, 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 Jank Rear Frustos e Jank Rear Frustos. Cara, eu vou deixar essa missão para o próximo episódio porque senão eu vou ter muita coisa para agendar. Já está quase na hora do vídeo sair e eu vou precisar sair depois. Até isso aí, falou, gente Até mais, divirtam-se, fui!